Música Os alunos de Relações Públicas da UCCS de 1987 se reuniram para celebrar os 25 anos de formatura. Uma cerimônia no último sábado, no Salão de Atos do Bloco A, descerrou a placa que homenageia o grupo. Eu considero que para uma turma de formados voltando para a universidade, uma placa é o reconhecimento da universidade por esse gesto. Pela contribuição que esses alunos deram para a própria universidade. Porque a universidade recebe os alunos e quando os alunos estão lá fora no mercado eles levam o nome da universidade. Os amigos já haviam celebrado o décimo e o vigésimo aniversário, mas as bodas de prata da formatura são especiais, tanto para eles quanto para os professores. Por ser 25 anos a gente convidou também outros amigos, não os que se formaram conosco, mas aqueles que a gente fez durante toda a faculdade, né? Que a gente conheceu muita gente e continuou esse contato depois de formados. Alguns eu não via pelo menos há 5 ou até 10 anos, então é uma alegria muito grande reencontrar essas pessoas hoje, que foram parte da minha vida. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de vir e de encontrar todos num único evento, né? A gente se sente participando dessa história e ajudando a construir essa história. Na verdade são grupos de amigos que nós continuamos convivendo nesse universo da comunicação. Eu acho que esse é um perfil do profissional de comunicação, né? Ele age profissionalmente, mas o coração está sempre junto. Há 40 anos, o curso de Relações Públicas da UCCS prepara profissionais qualificados ao mercado de trabalho. Relações Públicas é aquele que possibilita o interrelacionamento, a harmonia, o equilíbrio na convivência humana. Por isso nós mantemos esse curso e eu acredito que ele vai ter vida longa, porque é um curso do qual nós não podemos prescindir. E para celebrar o reencontro, nada melhor que lembrar bons momentos dos tempos de estudante, além de rever velhos amigos. E para celebrar o reencontro. E para celebrar o reencontro, nada melhor que lembrar 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 que lem A CIDADE NO BRASIL